Hoje eu preciso Sei que é difícil, já não pode suportar As suas lágrimas molhando o teu rosto Não tem mais forças, não consegues caminhar Levante agora e comece a andar Ergue a cabeça e leva os olhos para o alto Não temas mais, pois a vitória vou lhe dar Na guerra do bem contra o mal O mal sempre é vencido Deixa de lado essa dor E vem caminhar comigo Eu sou o teu Deus e te amo Podes contar comigo Filho meu, quando você chorou Eu estava contigo Eu sou o teu Deus e te amo Podes contar comigo Filho meu, quando você chorou Eu estava contigo Sei que é difícil, já não pode suportar As suas lágrimas molhando o teu rosto Não tem mais forças, não consegues caminhar Levante agora e comece a andar Ergue a cabeça e leva os olhos para o alto Não temas mais, pois a vitória vou lhe dar Na guerra do bem contra o mal O mal sempre é vencido Deixa de lado essa dor E vem caminhar comigo Eu sou o teu Deus e te amo Podes contar comigo Filho meu, quando você chorou Eu estava contigo Eu sou o teu Deus e te amo Podes contar comigo Filho meu, quando você chorou Eu estava contigo Filho meu, quando você chorou Obrigado.